FESTA DE EVENTOS 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 A GENTE PRESTA CONTAS E ESSAS INFORMAÇÕES SÃO TRANSMITIDAS TAMBÉM PARA OS DEMAIS SERVIDORES Outro aspecto importante, nós viajamos constantemente por todo o Estado. Visitamos escolas, delegacias, comandos de polícia, diversas repartições do Estado, para conversar com o servidor, para sentir, para ouvir. Eles são os donos do plano, mais um cliente. É mais um cliente, é dono. Eles são os donos do plano. São os donos, está certo. E esse é um outro diferencial, nós gerenciamos a nossa saúde. Nós gerenciamos o dinheiro que nós investimos na CACEMES todos os anos. Eu sou servidor público. Para ser presidente da CACEMES é preciso ser servidor público. Então, a soma desses fatores permite com que a gente tome as decisões de forma mais acertada. Isso é muito importante. A gente adota critérios técnicos, conhecimento profundo do setor de saúde, mas um ouvido muito aguçado para as necessidades do servidor. Como diz o ministro Barroso, que eu tive o prazer de entrevistar recentemente, ele veio para auscultar. É, isso é muito importante. Aliás, esse é um termo da medicina. Da medicina. Quando a gente vai examinar um coração, a gente faz a ausculta cardíaca. Então, e é isso. É o ouvir mais atenção, né? Sabe, Zé Marques, uma coisa que eu repito com muita frequência, a CACEMES, a presidência da CACEMES, foi para mim um grande exercício de humildade. É mesmo? Ah, sem dúvida. Você entender que é importante, antes de tudo, ouvir, para tomar as decisões mais acertadas. Porque é uma empresa grande, cresceu muito. Se você acreditar que você é o dono da verdade, você sabe tudo e você vai acertar tudo, realmente. Então, isso é que eu digo sempre para a nossa equipe, para os nossos diretores e conselheiros. Nós, quando crescemos, aumentamos a nossa responsabilidade e não o nosso orgulho, a nossa glória. E quando a gente cresce na direção certa e resolvendo as demandas, é maravilhoso. Muito importante. Uma coisa também que foi fundamental para esse crescimento e faz parte da gestão. Nós fizemos uma universidade corporativa, parcerias com instituições de ensino, subsidiando graduações e pós-graduações de interesse da CACEMES. Assim, nós formamos uma massa de gerentes, coordenadores, muito capacitados, que é uma grande dificuldade do setor, que é a existência de mão de obra qualificada. Então, nós qualificamos dentro da nossa empresa, dentro do perfil que nós desejamos. E isso tem ajudado muito. Então, tem uma moçada em nível de gerência e coordenação voando baixo. Que bom. Por isso que tem esses resultados. E trazendo qualidade. Ricardo, quantos hospitais inaugurados? CACEMES tem 10 hospitais. Quando eu assumi, eram 5, sendo um deles alugado. Então, esse que era alugado, nós compramos, pagamos. Esse que era alugado de onde que era? De Nova Andradina. Nova Andradina. Então, nós compramos, alugamos e já reformamos quase inteiro, nesses 8 anos. Compramos o de Três Lagoas, que não era nosso. E já ampliamos e estamos reformando. Compramos um antigo em Naviraí. Ampliamos, reformamos e hoje é uma estrutura que vai ser novamente ampliada. Edificamos o Hospital de Coxim e o de Campo Grande, que foi inaugurado em 2016. E agora, recentemente, o Hospital de Corumbá. Um hospital também com uma estrutura muito moderna. E numa cidade onde o hospital havia sido inaugurado em 1912. E todo mundo vinha para cá. Tem um hospital lá, que presta um bom serviço, mas que já numa estrutura muito antiga, com problemas estruturais. E nós hoje estamos colocando uma estrutura moderna para atender a população e somando esforços com a estrutura da Santa Casa já existente lá. Fora os hospitais, centros de diagnóstico, centros de prevenção, ônibus da saúde, centros odontológicos. Nós tínhamos 12, hoje são 28. Nós não tínhamos centros de prevenção, hoje são 4. Criamos a Clínica da Família no ano passado, que é para resgatar a figura do Clínico Geral, do médico da família. Que vai orientar o paciente ao longo da sua vida. Porque não adianta a gente sair escolhendo especialista por conta própria, né, Zé Marques? Eu costumo dizer que às vezes o paciente tem uma dor de cabeça, que é decorrente de um problema de coluna. E ele sai procurando ofital, motorrino, psiquiatra, cardiologista, neurologista. Começa pelo Clínico Geral, né? Começamos pelo Clínico Geral. E é esse Clínico que vai nos orientar. Então isso é muito importante, é um modelo muito semelhante ao modelo inglês, modelo português. E a gente está adotando isso, começando a criar essa estrutura, que ainda é recente na nossa Cacemes, para poder realmente criar um modelo de saúde mais eficiente. Ricardo, plantão da alegria, me fala sobre isso. É uma alegria poder levar essa energia para os pacientes. E um projeto maravilhoso, porque surgiu da nossa equipe. São os nossos funcionários que se fantasiam, né, periodicamente, para alegrar os pacientes que estão internados. Então, são personagens de histórias em quadrinhos, personagens de filmes. Então é algo muito super-heróis, é muito legal. E vocês conseguem mensurar o resultado disso? Ah, a gente percebe a satisfação do beneficiário, a alegria com que eles ficam. E a gente sabe que isso produz endorfinas no nosso organismo, produz esses hormônios do bem, que a gente costuma dizer. E isso realmente melhora o estado físico do paciente. O paciente deprimido, ele tem uma recuperação mais lenta. O paciente com um estado de humor melhor, com certeza, ele se recupera. Tudo flui melhor. Mais naturalidade. A visita do secretário de saúde do Mato Grosso esteve aqui? Pois é. O que ele veio ver aqui? O que ele levou daqui? Na verdade, esse modelo da Cacemes é um modelo único no Brasil. É o único modelo onde a saúde dos servidores públicos é gerenciada por nós mesmos. Então eles, Mato Grosso, tem problemas há muitos anos no atendimento à saúde dos servidores públicos. E eles vieram conhecer o nosso modelo, saíram daqui muito surpresos com a estrutura que nós criamos. Inclusive, a mãe do secretário é beneficiária da Cacemes, né? Ela falava tanto para ele, e aí ele teve a oportunidade de conhecer mais de perto e ficou muito surpreso. A gente recebe visita de vários estados aí, a gente tem recebido um modelo, né? Então, a gente conseguiu realmente avançar muito nesses anos. E agora, nos últimos dois anos, é, Marques? 17, 18, nós fomos colocados aí pela revista Exame entre as mil maiores empresas brasileiras. Algo muito, muito importante para nós, embora nós nunca tivéssemos pensado nisso, né? Isso não era um objetivo nosso, mas uma consequência de um trabalho que tinha como objetivo muito simples, muito simples, que era dar qualidade ao atendimento aos servidores públicos, aos nossos familiares. Era isso que a gente queria, lá atrás. Mas, agora, é, para a gente até entender, né? Às vezes as pessoas perguntam, pô Ricardo, como é que você é otimista? Eu falei, cara, a gente, eu falo, poxa, a gente participa de um projeto que transformou a realidade da saúde dos servidores públicos e ajudou a melhorar a saúde no nosso estado. Afinal de contas, é uma estrutura grande hoje no Mato Grosso do Sul. São 10 hospitais. O que é que, de novo e de mais importante, aconteceu no estado, na saúde, nesses 18 anos? Não é? Então, isso mostra que o trabalho, quando tem um bom propósito, ele pode realmente transformar a realidade para melhor. Então, a gente tem que ter otimismo mesmo. Claro, pé no chão sempre, mas com uma visão de esperança no futuro e fazer de tudo para que isso aconteça. Os hospitais estão alocados em situações geográficas importantes para atender, mas tem a CACEMES itinerantes e o ônibus de saúde, né? Claro. Que vocês também, queria que você me falasse um pouco sobre isso. Pois é, nós conseguimos regionalizar com os nossos 10 hospitais. E aí, ajudamos a desenvolver a saúde em cada região. Para você ter uma, eu vou te dar alguns exemplos. A única tomografia de aqui da UANA está dentro do nosso hospital. A única hemodinâmica de Terezagoas está dentro do nosso hospital. A UTI neonatal de toda a costa leste, o antigo Bolsão, está dentro do hospital CACEMES de Terezagoas. E assim vai. E é uma região importante, né? A unidade de tratamento de quimioterapia dentro do nosso hospital. Então, a gente consegue desenvolver a saúde e ajudar a desenvolver a saúde em cada região. Mas, a gente não consegue resolver tudo. Tem especialistas, né? Tem especialidades que têm poucos profissionais. Então, o que nós fazemos? Nós levamos esses profissionais de Campo Grande para essas cidades, semanalmente. E aí, nos ajudam a suprir a demanda dos nossos beneficiários do interior. Então, isso é algo muito importante, que é o CACEMES itinerante. Que tem crescido muito e vai crescer ainda mais. Então, isso é muito importante para nós. É um ônibus da saúde que percorre o estado todo fazendo a prevenção do câncer feminino. É um projeto muito, muito interessante também. Muito legal. Encontro de gestores de RHS da CACEMES. Faz parte desse projeto nosso de estar conversando com os servidores públicos, no caso, com os responsáveis pelos recursos humanos de cada repartição pública, para levar informações, mas também para colher as impressões que eles têm no dia a dia, ouvindo os nossos beneficiários. Então, esse é o objetivo de fazer anualmente esse tipo de encontro. É mais um canal de comunicação que nós temos. Certo. E o convênio com a justiça que vocês fizeram? Pois é. Esse projeto é um projeto belíssimo. Onde nós pegamos, adotamos praticamente menores, que são órfãos ou que realmente estão sob custódia. Que tiveram seus direitos violados, que tiveram problemas. E a gente traz aqui para a CACEMES, abre as portas do nosso hospital para que eles possam aprender aqui um ofício, para que eles possam despertar, se preparar para o mercado de trabalho. Ou seja, a gente consegue, em parceria, contribuar na justiça, oferecer para essas pessoas aquilo, Zé Marx, que é mais importante para um homem ou para uma mulher. É ter expectativa de futuro. E essa nossa juventude precisa ter expectativa de futuro. Tem que ter um norte. Tem que ter um norte. E nós temos responsabilidade com o nosso Estado, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, nós temos que, é claro que é importante incentivar o esporte, incentivar o estudo, mas também abrir um horizonte de trabalho. Então, essa parceria com o Tribunal é um trabalho belíssimo. Você sabe, Ricardo, que eu estou fazendo as perguntas para você e a gente está fazendo uma retrospectiva aí, né? E parece que é tão fácil, né? Acho que tem de trabalho, que tem de conquista em todas essas etapas, né? É, mas é muito interessante. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas, é... É gratificante. Eu costumo dizer assim, primeiro é preciso gostar muito de prestar serviço ao coletivo. De servir o coletivo. Isso, acredito que faz parte até da profissão que tem, que é de médico. Tá no DNA aí, né? Eu sou médico, então isso, poxa vida, isso permeia a profissão, né? Você está querendo ajudar o próximo, passa por ter uma visão mais humana da sociedade. Você querer se colocar no lugar do outro e poder ajudar. Então, isso é muito importante. Quando você se coloca como um agente que pode ajudar a transformar uma realidade para melhor e sai do egoísmo, né? Do individual, do olhar para o próprio umbigo. Isso traz recompensas. É que dinheiro, dinheiro algum proporciona, Zé Marques. Se você tem a sensibilidade, sentir a dores do outro, né? E você executa... Pô, Zé Marques, outro dia eu estava no shopping, cara. Isso são coisas que a gente não imagina. E eu estava numa loja e, de repente, um vendedor, tinha uns 18, 19 anos, 20 anos, sei lá. Chegou, se aproximou de mim e virou e falou assim, Você não é o Ricardo Ayashi da Cacê? Ele fez soco. E eu estava ali, descontraído. Estava ali olhando algumas coisas. E ele virou para mim e falou assim, Olha, eu acompanho o seu trabalho, faço psicologia. E eu tenho você como uma referência. Cara, aquilo me emocionou de tal forma. Porque a gente não espera isso. Então, aí você me fala, pô, mas dá trabalho. Dá trabalho, muito trabalho. Mas tem algo material, tem algo de dinheiro que vá recompensar uma frase como essa, uma declaração como essa. Quer dizer, então vale muito a pena. Eu sou apaixonado pelo que faço, sou muito grato aos servidores públicos por confiarem no nosso trabalho para poder construir junto com eles esse plano de saúde. Então, a cada servidor que a gente recebe sinais de gratidão, aos servidores que nos criticam porque nos ajudam a melhorar. Isso é importante. Às vezes, a gente vai para algumas reuniões e a gente leva as críticas, recebe as críticas. E ao final, porque existe uma satisfação muito grande com o Ricardo Ayashi. Mas existem as críticas. Obviamente, nós não somos perfeitos. E como eles têm uma satisfação grande com o Ricardo Ayashi, mas têm pontos a considerar, que eles acreditam que possam melhorar. Quando eles criticam, ao final das reuniões, eles vêm pedir desculpa. E eu falo, não, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para isso. A crítica é precisa, é necessária. Nós estamos aqui para poder melhorar. Nós queremos melhorar. Então, a cada um desses servidores, a gente tem uma gratidão enorme, porque confiam na gente, porque acreditam no nosso trabalho e nos ajudam no dia a dia a construir a CACEMS. E a nossa equipe também, que faz um trabalho hercúleo. Com certeza. A Corrida da Saúde já está virando uma tradição. Oitava edição esse ano. Você participou. Como é que foi? Foi uma corrida maravilhosa. Nós tivemos mais de 2.500 participantes. Tivemos aí música durante o percurso. Foi uma corrida noturna. Os participantes, muitos corredores alegres, animados. Tivemos a participação especial do Maurício, que foi o campeão de vôlei. Sim, sim. Então, uma figura internacional. Então, foi uma bela festa do esporte. E mais do que essa festa do esporte, do atletismo, ela serve para despertar sobre a importância da atividade física na qualidade de vida que a gente precisa e que a gente quer ter. Cabe a cada um de nós decidir qual a qualidade de vida que a gente quer. E isso passa por uma mudança cultural. É um investimento no seu dia a dia de alimentação. Não é algo que você fala, é fácil fazer as pessoas mudarem. Não é fácil. A disponibilidade de alimentos gordurosos, que são mais baratos, de excesso de carboidrato, e são mais baratos. E eles têm um encanto desse sabor e tal. Nós precisamos mudar o hábito, mudar a cultura e incentivar a prática de exercício físico. E isso, toda atividade feita nesse sentido, tem um valor enorme para a sociedade, quando a gente olha para o futuro. Com certeza. Casal Grávido é uma também... É mais um dos projetos aí que a Diretoria de Saúde, que a doutora Maria Austriadora dirige. É um projeto maravilhoso, porque faz com que os casais que estejam grávidos participem de cursos, de aulas, de vivências do que é, desse momento da gravidez e do que vai ser quando essa criança nascer. Não é? Porque muda... Um momento importantíssimo. Um momento importantíssimo, de extrema alegria, mas de grandes mudanças na vida do casal. Então, é preparar esse casal para essa vida nova que se presta o curso do Casal Grávio. E a gente está aí completando já alguns anos e comemorando com toda a equipe. Ricardo, eu poderia passar o dia inteiro, a noite inteira, falando da CACEMES, porque vocês fazem muitas coisas. Mas eu acho que a gente conseguiu falar um pouco, numa retrospectiva, num passado recente. Mas eu queria que você falasse do futuro, porque para realizar hoje, vocês pensaram antes. Então, o que vocês estão pensando hoje para realizar amanhã? Sabe, Zé Marques, uma coisa que é importante, né? Quando nós estávamos para inaugurar o Hospital de Campo Grande, surgiu internamente, nos meus pensamentos, já pensando no futuro, um grande questionamento. E uma preocupação enorme de que a realização desse sonho, e era um grande sonho, se transformasse num motivo de acomodação da equipe. Olha, atingimos a glória. Então, nós começamos... Eu fui participar de um curso da GV, Fundação Getúlio Vargas, para presidentes de empresa. E lá, debatendo com eles... Procurando resolver essa preocupação. Nós decidimos refazer todo o planejamento estratégico da empresa, porque é algo que mexe com todas as áreas e tira todo mundo da zona de conforto. Porque você vai avaliar o que tem de bom, mas você vai avaliar quais são as dificuldades e os problemas a serem enfrentados. Então, nós estamos aí concluindo esta fase de refazer todo esse planejamento estratégico, já com muitos projetos aí para o futuro. Por exemplo, nós estamos trabalhando já para ampliar o Hospital de Naviraí, o de Dourados, que são regiões... É uma região importante... Que tem praticamente uma população do tamanho de Campo Grande e que é uma estrutura de saúde muito menor. Quando a gente avalia como um todo, não só da CACEMES. Então, nós vamos investir nessas áreas, mas queremos e vamos intensificar os investimentos nos programas de médico da família e nos programas de prevenção, ampliando os centros de prevenção da CACEMES. Isso é fundamental. Além de estarmos já preparando nos últimos anos e agora nós vamos colher os benefícios de uma grande transformação tecnológica dentro da CACEMES. Novos sistemas de informática e de digitalização de todos os processos. Sim, com certeza nós vamos ter aí muitos benefícios ao longo dos próximos meses e próximos anos. Então, meu jovem, vou agradecer a sua entrevista. Obrigado, obrigado a você. Estar com você aqui. E deixo um convite para você assistir esse interview e os próximos que virão. Um grande abraço. Até lá. Muito bem. Desejar a todo mundo um grande 2019. FESTA DE EVENTOS FESTA DE EVENTOS FESTA DE EVENTOS Obrigado.